Música Música Om Shanti O dia está 21.4.13. Para o dia�ero, a gente tem conhecido como fazer ou seja legais, o nosso coração de glória, o amor real, a paz e amor. O dia e oagora de agosto do Evangelho, o Evangelho do Evangelho do Evangelho do Evangelho. Simples 이상 de ser near 11.73. O Evangelho do Evangelho do Evangelho do Evangelho do Evangelho do Evangelho do Evangelho. o que significa sangalpa, que é a se torta o condeno, a grama, que é a se torta o coloquial, e o pessoal, que é a se torta o coloquial, que é a se torta, uma espécie de ânteria, com a vida e a vida. Então, a própria própria palavra diz, O que é o que é o que é o que é? e assim, entendendo a terra-a-crente de abacuas e entendendo a terra-crente de abacuas, e ainda assim, nós somos povos, pois os cinco filhos que nos sentidos, sendo que estamos fazendo o bravamento de vidro, e nos sentidos em cinco filhos que nos sentidos, Como vocês estão aqui, háigest e atos da Braghanta, em uma forma de baixo e atos da Braghanta, então, a Braghanta é o Braghanta e o Braghanta, e o Braghanta é o Braghanta, que é a braghanta que tem a vida hoje. A Braghanta tem a place de baixo e atos da Braghanta, a forma como a área está em baixo, é a mesma forma como a área está em cima, o brámano não é pequeno, mas o brámano, o brámano está em baixo e baixo em baixo, como que é o nome, igual é o grande céu, e igual é o trabalho igual é a mesma coisa, Muitos gaios são que estão em um tempo. Por exemplo, conventions assim, que estão em alto e alto o brámano. Estатia de relaçamento, hoje. Quem quem é o próprio trabalho de ser feitas, então os homens do brámano. por isso que eles são apresentados, eles vão chamar de qualquer trabalho, eles vão chamar de brámanes, e por isso que eles fazem o trabalho de brámanes. Então, a partir desse momento, o conhecimento do Sreshth Karm, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? E ainda mais, os brahmãos são baixos, então, os brahmãos também têm um tempo para todos os tempos, e o tempo de serfato age, e o tempo de serfato age, e o tempo de serfato é o tempo de serfato, e o tempo de serfato é um tempo para os brahmãos. O que é o que é o que é o que é? Você não vai precisar de todo o corpo, ainda não vai precisar de todo o corpo. Assim, hái-ishtes e sát-sát-ho-lí-ishtes-ká-yá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá. Assim, hái-ishtes e sát-sát-há-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-dhá-d e ação de sinal e de sinal e de sinal e de sinal. Então, com esses poderes de sinal, a sua vida de seus vãos, a sua vida, ative o seu destino, a sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida. Ok, Amém. Amém.